Don't you think that it's boring how people talk? Make him smile with the words again Well, I'm going I'm going, I'm going Acabou papá, filha? Fala, meu povo, muito bom dia Muito boa tarde Muito boa noite Eu acabei de acordar Vou abrir a casa Sabe por quê? Por quê? Fia, peraí Coloquei o papazinho da Pink Tô com a minha toalha aqui que eu acabei de sair do banho Mas enfim, vou abrir minha casa Essa janela E a da frente aqui Onde a Madame Pink faz o tuto aqui dentro E eu deixo fechado Por causa de gato dos vizinhos entrarem e rasgarem os sacos de rações Mas aqui eu deixo fechado também por causa da Corne e por causa da Melissa A Melissa até que ela aguenta mais o frio, mas a Corne ela não gosta tanto Fez 12 graus aqui Olha só gente Ganhei uma tesoura do meu pai Eu não experimentei ainda Mas pra coletar a asa da safira Aqui nas aves Vamos lá Vamos abrir Eu deixo um pouco aberto pra entrar um pouco de vento Porém não muito Porque tava bem frio durante a noite Eu deixo aqui assim Essa janela eu deixo bem fechada Porque as vezes o ringue nec pode acabar ficando aqui e tomando friagem direto né Senhor pirata O que que você tá latindo? Uma rolinha né? Uma pombinha E o senhor latindo Ó A pantera tá sem roupa Porque a danada destrói a roupa dela O pirata tá com roupa Porque ele não tá dormindo dentro da casinha Vamos tirar a roupa Vamos tirar a roupa Vamos tirar a roupa Vem cá Quanto? Já tá calor pai É não tá muito não Mas pra ele ficar com a roupa Deixa a roupa dele aqui pendurada Caiu Pronto Deixa eu colocar minha toalha aqui também Pronto Toalha estendida Aqui os pintinhos gente O Bruno me recomendou Que eu ou colocasse eles pra dentro de casa Dentro de uma gaiola Na verdade o Bruno me recomendou que eu colocasse dentro de casa né Só que Eu pensei em colocar dentro de uma gaiola Que eu tenho lá na frente de casa Que eu não tô usando E deixar no banheiro Porém Eu conversei com meu pai E meu pai deu a ideia de eu fazer isso aqui Eu peguei a tampinha Essa madeira aqui Ela é a tampa Deixa eu ver aqui Ela é a tampa do forno Ai Peraí Tô deixando ela aqui porque eu tô usando Deixa eu pegar aqui Esse pedaço de pau Porque ela não cai Aí ó Aí estão os bonecos Os pintinhos O Bruno me recomendou que eu fechasse Fizesse alguma proteção Porque embora eles durmam juntinhos Morrer não vai Mas pode ser que eles fiquem gripados Então é melhor prevenir Aí eu coloquei essa tampa Que ficava certinho Meu pai tinha dado a ideia De colocar aquela Aquele portão que a gente fez Pros cachorros não saírem ali do corredor Só que Eu achei isso daqui Que o tamanho Acaba ficando mais certinho aqui E deu certo A tampa fica aqui na frente Aqui ó Pra esconder essa bagunceira Só que As coisas ainda estão assim Porque a gente vai mexer no galinheiro ainda A gente deu uma parada Por causa dos filhotes da Pantera Mas a gente vai voltar A mexer no galinheiro Em breve As madeiras estão aí ainda e tal Esse peso aqui Deixa eu tirar em cima da grama Pra não marcar Deixa aqui na terra mesmo É pra não cair a tampa Durante a noite Pra eles não sentirem frio Henrique Mas e os cachorrinhos? Então Dona Pantera Como vocês podem ver Eu já nem tô mais deixando Nesse quadro Ali Porque os cachorrinhos Estão muito espertinhos Eles saem em volta Pra dentro da casinha A hora que ele quer O pirata Eu coloquei Não filha Dá licença Eu coloquei esse Vou estender aqui Os cachorros vão fazer Um xixi em cima Essa coberta Era minha na verdade Eu não sei se vocês lembram Ela ficava lá na minha cama Aí os cachorrinhos Aí ó Ia saíram até pra fora Mamar um teto Vamos tirar essa outra aqui também Vocês já viram né Que eu deixei aqui O que é que você tá fazendo xixi? Não Eu vou fazer um pouco de xixi Mas bem pouco Bem pouco Olha Quanta gente Olha o canto cachorrinho Olha o canto cachorrinho Eu vou Me toma atenção Me toma atenção Me toma atenção O que é que eu vou Olha o outro aqui Dá pra fazer xixi? Fez xixi Olha lá Eles saem pra fora Olha lá A pantera já vai lamber Eles saem pra fora Já vai fazer xixi Olha 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 Oi Caramba Vira e mexe Tô apertando no botão Tô parando de gravar Então Essa coberta Era do meu quarto Eu tirei O pirata Ele fica deitado Em cima do papelão Ele não sobe Ele não em cima E aí eu cobri ele Durante a noite E Eu até tenho a foto Aqui no celular Vou colocar pra vocês verem Ele dormiu Coberto Ele não quis Ele não dorme lá Naquela casinha Quem tá dormindo ali É a pantera E os filhotes Estão dormindo na outra Aí os filhotes também Eu coloquei Tanto esse pano Na porta Tinha uma camisa Que eu tinha cortado Minha E coloquei aqui Que eu tinha feito A mesma coisa Como Como portinha Só que Eu não lembro O que aconteceu Eu sei que A camisa ficou Toda cheia de xixi E aí Eu joguei fora Porque ela já tava rasgada Eu não ia lavar a camisa Pra colocar aqui de novo Então acabei jogando fora Ó meu Deus É todo mundo Atrás do vovô Tá todo mundo Atrás do vovô Como vocês viram Tem essa cobertinha Ali dentro Pra eles E tinha Tem o papelão É claro Né Olha isso Que foi Ai que brabeja Ó meu Ó meu Quanto aqui Essa gotosa Ó mamãe Ó mamãe Dá um help Desce daí criança Ei Vamos mostrar Seu dentinho Pro pessoal Olha pra cá Ó o pirata Tá brincando Já ouvi o pirata Bom Eu não tô deixando mais Aquele Coiso de madeira Lá Porque os filhotes Eles entram Eles saem na casinha A hora que ele quer Eles vêm pra fora Pra mamar Pra mamar Na pantera Eles voltam Pra casinha Pra dormir Principalmente À noite Né Fia Vamos mostrar Dentinho Deixa eu mostrar Dentinho Olha lá Gente Ó que Dentinho Já tá Nascendo Dentinho Né Gente Eu já tenho Dentinho Vamos ver Você Olha 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 Ó que Dentinho Mais Mônito Ó que Dentinho Mais Mônito Dentinho Mais Mônito Olha Tudo Tudo Vem Pra fora Eu escuto Barulho Eu venho Pra fora Mim Vem Pra fora Cadê O dente Cadê O dente Ó Ó Ó Vou te Molder Vou Vou te Molder Eu vou Agora Tenho Dente Vou te Molder E aquele Senhorzinho Ali Dormindo Gostosinho Ainda Tô Tudumindo Tô Tudumindo Tudumindo Molder Molder Olha Essa aqui Mordendo Também Ah Tá todo mundo Vem mordendo Tá todo mundo Vem mordendo Ó Marujinha Ô Marujinha Vem pra cá É todo mundo Botendo Vô A gente pensa Que é teto Vô A gente pensa Que é teto Mas não é teto Vô Vem cá Agulhinha Agulhinha Um Doze Deze Deixa o vovô levantar Deixa o vovô levantar Amor deus Amor deus Canto cachorro Ó Ó Vem cá Ó Vem cá Como você Tá fazendo Aqui A briga Olha a briga Mas legal O objetivo Desse vídeo Era mais Mostrar pra vocês Que eles conseguiam Sair sozinhos Da casinha E foi só Eu ir lá Fazer alguma coisa Olha a arteira Mordendo papelão Ai 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 Já já não vai ter Mais papelão nenhum Em casa O que eu gosto Que eu fico Meio com receio É de algum filhote Aqui no pote de água E se afogar Então eu tô sempre De olho Coloquei papel Ali do lado Papelão Pra que eles Não fiquem Opa Feia Eu já pulo assim Em mim Sem avisar E ai Como é que faz E eu coloquei Também Um pedacinho Aqui do lado Pra eles não ficarem Contato direto No chão Olha a briga Olha a briga Olha 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 Que coisa Vê se já tem Tamanho pra brigar Vê se tem Tamanho pra brigar Vão dar trabalho Ah Quando essas crianças Crescerem Vão dar trabalho Ô madame A senhora Fazer uma Aí ó Fizeram o xixi ali Tá escorrendo Deixa eu tirar Já Fazer a de ração Da pantera Deixa eu colocar Aqui em cima Na hora daquela Do pirata Essa daqui É da pantera A da pantera É mordida A pantera fez vários furos Olha Olha quem achado Olha quem achado Olha 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 A briga Olha a briga Olha a briga Olha a briga E Caiu 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 Ó pantera Ó pantera Pantera Ó o cocô Aqui ó Cocô Quero Tá limpando Seu xixi não Depois vai sobrar Pra mim Nossa senhora Olha a treta Olha a briga Olha a briga Ó Eu tô aqui A pinkzinha Continua No meu homem Pirata lá A briga Ó Agora vai ser A briga Aqui em cima De mim Olha lá Não sei se dá Pra vocês verem E aquele lá Dormindo ainda O resto Tudo ativo Que já E o outro Dormindo Ó vovô Ó vovô Me dá uma atenção Vovô Gente Só respondendo De novo Muita gente Pergunta Eu não vou Ficar com nenhum Eu queria Mas eu não Vou ter condições De manter a ração Pra três pitbulls Então pra mim Não vai dar Tá bom E eu não vou Doá-los Eu vou vendê-los Eu já falei Isso também Eu já expliquei Por que Em outro vídeo Então se vocês Quiserem saber Exatamente o porquê Vocês voltam lá E olham o teu vídeo Ah meu Deus Ai não esquece de deixar o like Fazendo favor Que isso ajuda Bastante Tanto na divulgação Do vídeo Quanto na monetização E aí eu consigo Fazer mais coisas Para os cachorros Trazer brinquedos E etc Que ultimamente Tá feia a coisa Tá bebendo água Tá bebendo água Ele tá bebendo água Então ele já Olha Teve uma escrita Que disse pra mim Que eu posso fazer papinha Para os cachorros Para ajudar a pantera Na alimentação Como faz essa papinha Água morna Assim como Dos agapornes Henrique Mas e o pó Ração Eu vou pegar Ração de filhote Vou moer no liquidificador E vou dar pra eles Acho que logo Eu vou estar fazendo isso Porque Como vocês viram Eles beberam A água ali Do bebedouro Esse daqui bebeu E Só que a água Tá gelada né Não sei se faz bem Pra ele Gelada Temperatura ambiente Como tá meio friozinho Provavelmente tá gelada Mas o que eu vou fazer Também Eu vou pegar Acho que aqui É dá pra ver daqui Eu ainda tenho Pet milk Tá vendo ali atrás As garrafas Que eu dava Pro gambazinho E temos filhotes De cachorro agora né Acordou a outra criança lá Então A pantera bebe Mas eu tô achando Que eu vou dar Pros filhotes beberem Eu cheguei a dar Pra pantera Uns dias Pra É Deixar melhor A alimentação dela Não só na ração Sei lá Não sei se ajudava Mas eu resolvi dar Mas agora Eu tô achando Que eu vou dar Pros filhotes A pantera Tá amamentando Normalzinho Bonitinho Mas acho que Eu já posso Começar a ajudar Ela com isso agora Bom gente O vídeo Eu vou ficando por aqui Porque senão Ele vai ficar muito grande Aquele abraço E até o próximo vídeo Vocês chegaram a ver né Mas Só pra vocês verem Os filhotes Quando eles querem Eles entram lá dentro Da casinha E ficam à vontade Show de bola Então agora sim Aquele abraço E fui Aquele abraço E aí